Quando aparece uma expressão que tem parêntese, cochete e chave, você já entra em desespero? Então, calma, vem aqui comigo. Eu sou a professora Michelle Amorim, aqui do canal Matemática com Amor, seu canal de matemática básica aqui do YouTube, que eu vou te ensinar aqui agora como resolver. Bom, se eu tenho uma expressão que tem parêntese, cochete, chave, aí eu tenho adição, subtração, divisão e multiplicação, ou seja, eu tenho as quatro operações, primeira coisa, a gente tem que saber a ordem certa para resolver, tá? Se eu tenho parêntese, cochete e chave, é nessa ordem que eu resolvo. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese, depois o que está dentro dos cochetes e, por último, o que está dentro da chave, tá? Dentro desses elementos aqui, tem a ordem para resolver as operações, tá bom? Que é o que? Primeiro a gente resolve multiplicação ou divisão, tá bom? Depois, adição ou subtração. Entre essas duas é a que vier primeiro e entre essas duas é a que vier primeiro. Por quê? Se fosse para fazer sempre multiplicação e só depois divisão, elas não veriam em pares, elas veriam faz multiplicação, faz divisão, faz adição, faz subtração. E não é assim que acontece, tá? Porque entre multiplicação e divisão vale que vier primeiro, tá bom? Então, vamos lá, começando aqui. Se eu sei que eu tenho que resolver primeiro o parêntese, sabe o que a gente faz? Procura o parêntese na expressão. Encontrou o parêntese? Tudo que está de fora dele não interessa, você pode ignorar, você pode até tampar. Como só tem esse parêntese, tá vendo? Eu só tenho que olhar para ele, só para que está dentro do parêntese. E aí, dentro desse parêntese, só tem a subtração. Então, é ela que eu tenho que resolver. Se eu sei que é ela que eu tenho que resolver, o que eu vou fazer? Eu venho aqui nela e marco. Por que eu marco? Para não me perder, tá? Porque quando está assim, está tranquilo. Mas, quando eu volto aqui, volta todas essas operações, todos esses números, a gente acaba se perdendo. Então, marca a primeira operação. Marquei. Agora, olha, de cara eu já vejo por onde eu tenho que resolver. E tudo que eu não marquei, eu só vou copiar de novo. Então, aqui, chave, 30 mais coxete, 10 menos 5 vezes, cheguei no parêntese. Dentro desse parêntese, só tem essa operação. Quando eu resolver aquilo ali, 3 menos 2, é 1. Não tem mais outra continha para fazer dentro do parêntese. Então, eu já nem preciso dele mais. Por isso, eu coloco só o resultado. Aí, eu eliminei o parêntese. Mas, o coxete está aqui, eu vou copiar. E aí, copio o restante. Vezes 4, dividido por 5. Pronto. Não tem mais parêntese. Resolvi todo o parêntese. Vou resolver quem agora? O coxete. A mesma coisa. A gente vai procurar o coxete. Deixa eu até destacar ele aqui. Vou procurar o coxete. Então, ele está aqui. Então, o que me interessa é só o que está dentro do coxete. Tudo que está de fora não me interessa. Vou até tampar aqui. Porque o que me interessa é só isso aqui. O 10 menos 5 vezes 1. E aí, é aqui que está. Eu tenho subtração e multiplicação. Aí, você fala, Michelle, eu já vou resolver de uma vez. 10 menos 5 é 5. 5 vezes 1. Então, calma, tenha a ordem certa para resolver as operações. E entre subtração e multiplicação, quem vem primeiro? A multiplicação. Então, qual a operação que eu vou resolver? Essa daqui. Marquei? Agora que eu não marquei, eu vou copiar de novo. Então, quando a gente vai fazendo com calma a expressão, você vai ver que não tem como errar. O que a gente faz com calma, a gente analisa, a gente olha direitinho. O que não marcou, a gente copia de novo. E assim, a gente vai fazendo. Então, eu sugiro que você faça dessa maneira até você estar confiante. Até você, sabe, conseguir fazer tranquilamente. Tá bom? Mas, enquanto isso, vai fazendo passo a passo. Ó, 30 mais... Ó, aqui dentro. Olha a diferença. Quando eu resolver os 5 vezes 1, eu ainda tenho um 10 menos aqui para resolver. Por isso que eu ainda preciso do meu coxete. Então, 10 menos, cheguei. 5 vezes 1, 5. Copio o restante. Prontinho. Vamos lá? Eliminei o coxete? Ainda não. Ele tá aqui indo, ó. Elimino o que tá de fora, porque eu não preciso dele agora. Só tem esse coxete, certo? E dentro desse coxete, só tem uma operação, que é a quantia de menos. Então, é ela que eu vou fazer. Todo o restante, a gente copia. Então, desse aqui, 30 mais... Tá vendo que agora só tem uma operação? 10 menos 5? É 5. Então, não preciso mais do coxete. Vezes 4. Copio a chave. Dividido por 5. Agora, não tem mais coxete. Agora, só me falta resolver a chave. E aí, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que eu fiz até agora. Elimino o que tá de fora. Vou destacar aqui a chave, ó. Só me interessa o que está dentro da chave. E dentro dessa chave, eu tenho duas operações. E dentro das duas, eu tenho que ver o que eu resolvi primeiro. 30 mais 5 vezes 4. O que eu resolvo primeiro? Adição ou multiplicação? A multiplicação. Então, eu venho aqui e marco a multiplicação para resolver. O que eu não marquei, eu vou descer. Então, 30 mais 5 vezes 4 é 20. Tudo isso dividido por 5. Agora, de novo. Eu ainda tenho a chave, ó. Aqui, a chave para resolver. Dentro da chave, só tem a adição. Então, o que eu faço? Resolvo a adição que tá aqui. E aí, eu tenho 30 mais 20 é 50. Não tem mais outra operação aqui dentro. Então, eu não preciso mais da chave. E aí, copio aqui. E o que sobrou? 50 dividido por 5 é 10. Então, o resultado dessa expressão é igual a 10. Então, a expressão numérica. Vai fazendo com calma, que não tem erro. Essa foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Te espero na próxima aula. Um super beijo e tchau! Um super beijo e tchau!